Dizem que quando a gente morre, a vida passa bem diante dos nossos olhos, mas agora que está acontecendo, eu acho que não estou conseguindo acreditar. E foi isso, né? No fim, eu não consegui fazer nada, morri pateticamente, bem nas garras do baial, na frente do olheiro. Isso é tão frustrante. Isso não está certo. Aquele tal de baial é idiota, né? A gente acaba com ele, ela só precisa voltar. Ela não vai voltar. Ela não vai voltar, gente. Não. Eu não posso me conformar. Eu não posso ir embora desse jeito. Eu ainda não fiz nada. Eu... Era finalmente o meu momento. As coisas não podem acabar assim. Eu... Eu... Eu não estou mais sentindo muita força. Troca. Eu estou caindo e caindo. Eu acho que... É realmente o fim. Eu acho que a gente vai preencher, né? E aí... Eu acho que a gente vai parar de beber. E eu acho que...